Então essa expansão é o que eu acredito que a gente vai viver, e é justamente essa expansão que eu acho que vão enriquecer muitas pessoas que tiverem paciência de segurar. E tem alguns tokens, algumas moedas, que estão voltando a subir bem, tipo a DOG, está apoiadinha na média 14, pode ser que ela consiga agora vir a subir bem. Então é isso que eu acredito, eu acredito que agora com essa nova pernada de alta, algumas criptos mais arriscadas vão subir muito bem. E as altcoins? A mesma coisa, então as altcoins que estavam em acumulação seguem subindo, estamos dentro de um canal de alta bem franco e ascendente, se encerrou já o período de pullback aqui, e acredito que as altcoins vão continuar subindo, tá? As altcoins, na verdade, acabaram de entrar em forte e alta aqui, tá? Então, por enquanto, não vejo nenhum motivo de correção, nenhum motivo para o mercado corrigir forte, tá? Na verdade, estamos recém no início de uma forte tendência de alta semanal das altcoins também, tá? Então, as altcoins no semanal, na minha opinião, vão querer vir para cá, para essa linha amarela aqui, linha que eu juntei os topos anteriores, e a gente está repetindo o movimento de expansão de anos atrás, então, de 2017, de 2020 e 2021, e agora estamos na fase da expansão de 2025, 2024 barra 2025. Então, essa expansão é o que eu acredito que a gente vai viver, e é justamente essa expansão que eu acho que vão enriquecer muitas pessoas que tiverem paciência de segurar. Então, quem plantou junto comigo, que bom, plantou, segura agora, não fica mexendo no capital. E uma das coisas, pessoal, no último Boomart, eu perguntei, né, depois de um longo período de alta aqui semanal, eu perguntei para muitos seguidores, né, para muitas pessoas que estavam acompanhando, perguntei assim, pessoal, quem aí está no lucro? Tinha pouquíssimas pessoas no lucro, por quê? Porque as pessoas ficam mexendo no capital. Então, a pior forma, a forma mais fácil de você deixar de ganhar dinheiro numa tendência forte de alta, numa bull run, num movimento como esse que a gente está vendo agora, é justamente ficar mexendo no capital o tempo todo. A melhor coisa é fazer o position trade. Position trade é escolher 3, 4 altcoins, que você acredita que vão performar bem, se expor a elas e segurar elas enquanto o mercado entrega alta, tá? Porque qualquer correção que acontecer é correção de poucos dias, talvez, muitas vezes poucas horas, para o mercado continuar assumindo. E aí, se você ficou mexendo no capital e tem que ficar recomprando mais caro, você fica perdendo movimentos de alta. Então, o importante é selecionar 3 ou 4 altcoins, mais o bitcoin, né? Fazer uma carteira, compor uma carteira de risco. Eu sempre comento e sempre atualizo os membros do canal, né? Para a situação do momento atual. Então, se você não se tornou membro do canal, valeu se tornar membro do canal que você pode assistir a live de hoje, tá? A nossa reunião semanal. A gente tem uma reunião semanal, tá? Que são do Membros Premium e dos Membros Deuses. Então, o Membros Deuses tem praticamente 2 reuniões. Essa semana vão ter 3, porque a gente, com a alta muito forte, eu tenho que acalmar os ânimos da galera quando tem essas correções breves de 4 horas, né? Então, o que acontece? O pessoal não consegue lidar muito bem com essas correções aqui, com esses movimentos aqui, ó. Esses movimentos são acumulações para os preços continuarem subindo, tá? Então, dentro de tendência de alta, a gente tem a seguinte situação. O mercado, ele sobe, lateraliza, geralmente em pínotes, né? Para continuar subindo, tá? E depois desse movimento de alta, o que é normal acontecer? Ele entregar uma nova máxima, entregar novas altas, ele fazer um novo pínotes, descer um pouquinho e trazer mais alta pela frente. É assim que o mercado faz um movimento de onda, tá? Então, o movimento de onda, provavelmente, vai ser mais ou menos isso daqui. Ele fez o primeiro pínotes, o mercado entrega uma nova alta, ele faz outro triângulo simétrico. Esse triângulo simétrico tem um pouquinho mais de correção, corrige um pouquinho mais forte e continua subindo. É assim que o mercado gosta de andar, tá? Ele anda em ondas e ele faz as ondas mais ou menos nesse sentido aí que eu estou desenhando para vocês. Então, sempre é bom, né? Entrar na DotCoise quando o RSI está em 50 pontos ou, de preferência, sobrevendido, que é uma coisa que acontece uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, acontece dele entrar sobrevendido no geral. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, ele vai ter uma nova expansão de alta. Uma nova expansão de alta, tá? E tem alguns tokens, né? Algumas moedas que estão voltando a subir bem. Tipo, a DOG, ó, tá apoiadinha na média 14, pode ser que ela consiga agora vir a subir bem. Essa é a última semana que eu vou dar de oportunidade para a DOG. Eu espero que, em dezembro, essas moedas mais arriscadas consigam entregar mais altas, né? Então, moedas que ainda não... Crito, moedas que ainda não subiram, o Meme Coins que ainda não subiram, na minha opinião, tem o potencial de subir bem em dezembro. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito que agora, com essa nova pernada de alta, algumas criptos mais arriscadas vão subir muito bem, tá? Então, tem algumas também das antigas que podem voltar a subir bem, né? É o caso da Avax, da Avalanche. A Avax também pode subir muito bem agora. Fez aqui a acumulação. Pode ter o rompimento a qualquer momento. Fez a primeira o rompimento. O rompimento testou o suporte, né? A resistência como suporte. Então, agora ele quer vir para cá, tá? Então, claramente, dá para ver que ele está estourando, né? Subindo e indo bem rápido para cima, tá? O gráfico pega o gráfico de uma hora, né? Você precisa ver uma sequência, né? Você precisa se manter acima de 32, continuar ganhando o mercado, continuar subindo, tá? Então, as tendências ainda estão bem... Ainda tem muito sinal de continuação de alta para várias moedas, né? Tanto para a Cardano quanto a Avax, entre outras aí, a própria manta que eu comentei com vocês, tá? EVE também, né? Está subindo bem. ENA indo bem também. HNT, ó. Pegando alta também agora. Então, agora eu acho que o mercado vai dar uma porradinha a mais de alta, tá? Então, basicamente, é isso. Eu vou ter que fechar a live, pessoal, porque eu já estou ficando com dor de cabeça de novo. Eu não posso falar por muito tempo. A princípio, eu teria que ficar três dias parado, mas não consegui. Certo? Então, na minha opinião, todas elas vão continuar a sua jornada de alta, porque elas acabaram de fazer movimentos de acumulação e correção recente para continuar subindo, tá? Evitem ficar vendendo e comprando a todo momento. Evitem ficar pulando de galho em galho também. Comprem tokens que estão com tendência de alta no semanal, que as barras semanais estão bem grandes. O CryptoBlinders vai ser oficialmente fechado. Não vai mais existir o CryptoBlinders depois. Então, o link do CryptoBlinders eu deixei com o desconto. Já eu baixei o preço. É o último preço final do ano. Ele vai estar no ar para as pessoas estudarem, mas ele não vai ser mais vendido, tá? Sobre o CryptoBlinders, é para aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action, tá? E querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade e position trade, principalmente position trade, para fazer dinheiro no mercado de cripto.